Salve, salve a todos, pessoal, galera bacana, obrigado a todos pelo carinho e tudo, mas meu pessoal, eu tô colocando música no canal e o pessoal não tá curtindo a música, não tá. Olha, iniciantes, vocês, eu cobro mais de vocês, porque vocês estão aprendendo, vocês não tão realmente, não todos, tem muita gente legal, mas eu tenho que cobrar de muitas pessoas aí que não tá aí deixando aí, assistindo o vídeo todo, não tá deixando o like, entendeu, por favor, vamos fazer isso, se vocês gostam, aqueles que não gostam, não precisa nem entrar no canal, entendeu, desculpa, mas se for pra entrar no canal, só apenas pra, a gente quer pessoas com, pra ajudar, como a gente tá ajudando, tá, tudo fizeram pra mim derrotar, é Valdo Braga, essa música é muito fácil, porque era, baixo, 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 cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, três pra baixo, três pra baixo, cima, baixo, cima, baixo, três pra baixo, cima, baixo, cima, baixo, um, dois, três, cima, baixo, cima, baixo, um, dois, três, cima, baixo, cima, baixo, um, dois, três, 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 cima, baixo, tudo fizeram pra mim derrotar, não conseguiram a menos lembrar, que sem parente, sem um amor, minha sorte vou chorar, eu já nem faço questão de viver, sem teu amor posso apenas sofrer, pois se você não voltar, meu amor, eu prefiro morrer, eu sei, tudo isso é passado, pois nem magoado, eu esqueceria, então conseguindo os teus passos, sem você meus braços, feliz ficaria, meu pai, meu pai, sem querer, jogou fora a felicidade, que era só tua, sabendo que eu não tinha casa, pois quase me arrasa, jogando na rua, tudo fizeram pra me derrotar, não conseguiram apenas lembrar, que sem parente, sem um amor, minha sorte vou chorar, eu já não faço questão de viver, sem teu amor, tanto a pena sofrer, pois se você não voltar, meu amor, eu prefiro morrer, eu sei, tudo isso é passado, pois nem magoado, eu esqueceria, então conseguindo os teus passos, em todos os abraços, feliz ficaria, Deus vai sem pensar, jogo fora, a felicidade, que era só tua, sabendo que eu não tinha casa, pois quase me arrasa, jogando na rua, eu sei, isso é motivo, vivo chorando ainda, queria saber o que pensa, que minha crença, é assim que é vinda, não sei se ainda resisto, porém porque resisto, por você meu bem, afasta alguém do teu caminho, espero sozinho, não tem ninguém, tudo fizeram pra me derrotar, não conseguiram apenas lembrar, que sem parente, sem um amor, minha sorte vou chorar, eu já nem faço questão de viver, sem teu amor, vou apenas sofrer, pois se você não voltar, meu amor, eu prefiro morrer, então ela começa lá, baixo, 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 cima, baixo, em tom de Lá menor, se vocês quiserem levar esse ritmo aqui, em Chacundu também dá, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, ou então, três pra baixo, cima, baixo, cima, baixo, eu faço questão de deixar bem claro que essa música pode ser, que eles fazem na base da guitarra e tem a guitarra de solo e tem o violão, mas na base da guitarra eles vão bater só pra baixo, é três pra baixo, cima, baixo, cima, baixo, no violão ele vai levar no estilo Chacundu, entendeu? E pode levar também, mas na banda, mas pra você tocar no violão você pode tocar. Va, cima, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, 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 cover, pode ver que não tem nada a ver. Tudo fizeram pra me derrotar, não conseguiram apenas lembrar Lá menor, mi maior que sem parente, sem um amor, minha sorte vou chorar Ela é a menor, lá maior, é menor Eu já nem faço questão de viver, sem teu amor vou apenas sofrer Pois se você não voltar, meu amor, eu prefiro morrer Tô cantando mais devagar do que a música Eu sei, tudo isso é passado, pois nem magoado, te esqueceria Então vou seguir o teu espaço, mi maior, volto seus braços, feliz ficaria Lá menor Teu pai sem querer jogou fora, continua de lá menor Do fora a felicidade que era só tua, é menor Sabendo que eu não tinha casa, pois quase me arrasa, mi maior Tudo fizeram pra me derrotar, tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram apenas lembrar, viu Lá menor Eu já nem faço questão de viver, sem seu amor, posso apenas sofrer Pois se você não voltar, meu amor, eu prefiro morrer Eu sei, tudo isso é passado, pois nem magoado, eu esqueceria Então vou seguir o teu espaço, viu, então mi maior Lindo os teus passos, volto seus braços, feliz ficaria E os pais sem querer jogou fora, a felicidade que era só tua Sabendo que eu não tinha casa, pois quase me arrasa Tudo fizeram pra me derrotar, tudo fizeram pra me derrotar Tudo fizeram pra me derrotar, conseguiram apenas lembrar E sem parente, sem um amor, minha sorte vou chorar Eu já nem faço questão de viver, sem seu amor, posso apenas sofrer Pois se você não voltar, meu amor, eu prefiro morrer Eu sei, tudo isso é passado, pois nem magoado, te esqueceria Então vou seguir o teu espaço, volto seus braços, feliz ficaria É muito fácil essa música, só decorar, tá gente? O difícil é decorar a música, porque tocar é fácil Deus faz sem querer, jogo fora, a felicidade que era só minha Sabendo que eu não tinha casa, pois quase me arrasa Jogando na rua Essa música, quando eu toco ela, eu sinto uma emoção muito grande Porque eu me lembro de quando eu era criança Que meu pai e eu tinha madrasta, minha mãe morreu E meu pai, que Deus tenha ele em bom lugar Me jogou praticamente na rua Então quando eu canto essa música, eu tava chorando agora há pouco Quando eu fui pegar ela, eu não consegui Mas eu acredito que meu pai não tinha culpa não, gente Porque meu pai era na época da ignorância Não existia nada de estúdio Naquele tempo meu pai era, que Deus tenha ele em bom lugar Ele era ignorante, todos no Nordeste eram ignorantes Eu fico olhando, é só os nossos filhos que tem tudo E não dá valor, entendeu? Então eu acho que os filhos da gente são mais Hoje, pela tecnologia tão avançada Eu acho que eles têm mais sabedoria do que os nossos pais E eu vejo que eu fui realmente jogado na rua No Rio de Janeiro Eu era uma criança E eu tinha que me manter sozinho, sem ninguém Mas eu tinha Deus comigo, entendeu, pessoal? Hoje eu vejo um filho falar Ou uma pessoa falar Ah, que é ruim Um pai é ruim, isso, aquilo Eu acho que o pai que é ruim Eu acho que aquele pai Até aquele pai mesmo Que é bruto Que bate nos filhos E que abandona seus filhos Nem eles são ruins Quanto mais o pai que está do lado do filho aconselhando Eu acho que esse, então Só Deus mesmo pra ter misericórdia, né, meu pessoal? Então é por isso que eu choro Quando eu escuto essa música Eu nem culpo meu pai Eu culpo mais as pessoas hoje em dia É isso aí, meu pessoal Salve, salve, salve Tamo junto Obrigado a todos E aí E aí E aí